Vamos trazer agora a palavra do nosso especialista, Lúcio Caldeira, com você. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Alguns estudos mostram a estratificação dos produtores olhando sobre o critério da produtividade. De acordo com esses estudos, 5% dos produtores apresentam produtividade menor do que 20 sacas por hectare. A grande maioria dos produtores, 80% deles, apresentam produtividade entre 20 e 30 sacas por hectare. E 15% dos produtores, que são mais produtivos, apresentam produtividade acima de 30 sacas por hectare. O detalhe é que as recomendações em termos de viabilidade da cafeicultura mostram que para uma agricultura, para uma cafeicultura mecanizada ou semi-mecanizada, a viabilidade começa a acontecer a partir de 30 sacas por hectare. E para quem tem um café totalmente manual, essa régua sobe e começa a ser acima de 40 sacas por hectare, que acontece aí a viabilidade econômica da atividade. São números importantes para que você possa então olhar o negócio de forma geral, ajustar você e buscar então produtividade acima de 30 para quem é mecanizado ser mecanizado e acima de 40 para quem é manual, porque abaixo desses níveis você certamente estará em níveis de rentabilidade ou muito pequena ou próxima do zero a zero. Enfim é isso, mais uma vez obrigado, semana que vem tem mais.